Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nessa oportunidade que nós temos de poder falar para você, meu caro irmão, minha cara irmã, sobre temas relacionados à vida da nossa Igreja, temas relacionados à vida da nossa própria fé, e sobretudo nesta temática de fé que nós estamos falando nos dois últimos programas, sobre a Porta Fidei, que é a Carta Apostólica do Papa Bento XVI, que proclamará o ano da fé no dia 11 de outubro de 2012 e se concluirá com a festa de Cristo, Rei do Universo, em 2013. De fato, pensando na temática e pensando justamente na reflexão e muitas vezes até, quem sabe, como vocês perceberam, empolgados com aquilo que nós estávamos falando, falava que era este ano, quando na verdade será o ano de 2012, 11 de outubro de 2012, que se concluirá então com a festa de Cristo, Rei do Universo, no ano de 2013. Ter a necessidade de poder antecipar essa reflexão é de fundamental importância, porque isso terá como objetivo, como nós vínhamos falando já ao longo dos dois últimos programas, sobre a celebração do cinquentenário do Conselho Vaticano II, ou seja, este concílio tão importante na vida da Igreja, na vida de cada um de nós, porque foi um grande momento em que a Igreja teve a oportunidade de poder realmente questionar-se, de poder refletir-se naquilo que dizia respeito à necessidade de respondermos às questões que a sociedade, o mundo, então colocava a doutrina da Igreja, não tanto como um questionamento doutrinal, mas sobretudo um modo pelo qual nós poderíamos propor ao mundo uma resposta clara, consciente e sobretudo, aquilo que diz respeito à própria doutrina, não se perdendo naquilo que é a doutrina da Igreja, ou seja, não ser levado pelos condicionamentos políticos, sociais, do que poderia ter como risco transformar e mudar a doutrina da Igreja, até procurar aquilo que não se tem na doutrina da Igreja, mas reafirmar naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós podemos responder, então, na própria vida de fé. E assim nós percebemos, então, que o Papa Bento XVI, na esta carta na qual ele proclama o ano da fé, no próximo ano, em 11 de outubro deste ano de 2012, então ele nos fala que a recorrência e a necessidade da fé implica sempre mais na certeza de que todos nós temos esta fé, que é como que uma porta na qual constantemente nós atravessamos para poder chegar à comunhão com Deus e deixar que a palavra dele, que é essa revelação que ele faz a nós, possa tomar conta do nosso coração e tomar conta da nossa vida. Ele continua dizendo que este ano que será, então, iniciado, este ano da fé, é de fundamental importância para a própria Igreja, na necessidade sempre de poder rever-se e de poder purificar-se. Como ele mesmo diz, então, e continua dizendo, a renovação da Igreja realiza-se também através do testemunho prestado pela vida dos crentes. De fato, os cristãos são chamados a fazer brilhar, com sua própria vida no mundo, a palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou. E o próprio concílio na Constituição Dogmática Lumen Gentium afirma, enquanto Cristo, santo, santo, inocente e imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas espiar os pecados do povo, a Igreja, contendo pecadores no seu próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, exercita continuamente a penitência e a renovação. A Igreja prossegue a sua pregnação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha. Mas é robustecida pela força do Senhor ressuscitado, de modo a vencer pela paciência e pela caridade as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar, velada, mas fielmente, o seu mistério até que, por fim, se manifeste em plena luz. Essas, então, são as motivações que o Papa Bento XVI nos dá sobre a necessidade da proclamação deste ano da fé. Assim como Cristo, como fundamento, tendo a carta aos hebreus, santo, imaculado, inocente, veio ao mundo para poder expiar os nossos pecados, a Igreja também, santa e simultaneamente necessitada de purificação, nos dá essa oportunidade de poder, então, pensar que este ano da fé celebrado na vida da Igreja possa ser também esse grande tempo da graça do Senhor de poder nos ajudar a rever as nossas vidas, a rever a nossa fé no que diz respeito à nossa resposta ao amor que Deus tem como nosso Pai, Criador de todas as coisas, rever a nossa resposta a Jesus Cristo, Seu Filho, nosso irmão e na abertura que podemos dar ao Espírito Santo, sendo Ele um grande protagonista da nossa vida, nos impulsionando, nos motivando, para que possamos sempre mais acreditar que Deus, Jesus Cristo, são sempre os senhores da vida de cada um de nós. E o Papa, então, continua dizendo, depois que falou das motivações, então, fala de modo mais concreto sobre o ano da fé. Nesta perspectiva, o ano da fé é convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor, único Salvador do mundo. No mistério da sua morte e ressurreição, Deus revelou plenamente o amor que salva e chama os homens à conversão de vida por meio da remissão dos pecados. Para o apóstolo Paulo, este amor introduz o homem numa vida nova. Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, como disse São Paulo. Este amor introduz, então, o homem ao amor de Cristo, como foi a sua ressurreição. Em virtude da festa, a vida nova plasma toda a existência humana, segundo a novidade radical da ressurreição. E na medida que, da sua livre disponibilidade, os pensamentos e os afetos, a mentalidade e o comportamento do homem vão sendo pouco a pouco purificados e que atua pelo amor, tornando-se, então, um novo critério de entendimento e de ação que muda toda a vida do homem. Então, aqui o Papa, Bento XVI, nos fala sobre a necessidade de fazermos deste ano da fé um tempo de renovação, um tempo de purificação. Ou seja, assim como nós somos introduzidos pelo batismo na morte com Cristo, então, dessa forma também nós somos convidados a poder introduzir-nos na nossa vida espiritual, na base que é esta fé, para que assim nós possamos, então, resgatá-nos por esta grande motivação, responder com ainda mais força ao amor que Deus tem por cada um de nós, manifestado em seu Filho Jesus Cristo e atualizado pelo Espírito Santo. E então o Papa continua dizendo, Caritas Christi urget nos, ou seja, o amor de Cristo nos impele. É o amor de Cristo que enche os nossos corações e nos impele a evangelizar. Hoje, como outrora, Ele envia-nos pelas estradas do mundo para proclamar o Seu Evangelho a todos os povos da Terra. E com o Seu amor, Jesus Cristo atrai a si, os homens de cada geração e em todo o tempo. Ele convoca a igreja, confiando-lhe o anúncio do Evangelho, com um mandato que é sempre novo. Por isso também hoje é necessário um empenho eclesial, mas convicto a favor de uma nova evangelização para redescobrir, para descobrir de novo a alegria de crer e encontrar o entusiasmo de comunicar a fé. Então, tudo isso que o Papa nos fala de uma maneira muito interessante é o fato de que a proclamação deste ano da fé nos faz então podermos ainda entender que somos todos convidados a poder falar do amor de Deus, a poder evangelizar de uma maneira eficaz, de uma maneira que possamos convencer as pessoas não somente pelas nossas palavras, mas também convencer as pessoas pelo nosso testemunho de vida. A evangelização também consiste no testemunho de vida que devemos dar e testemunhando com a nossa vida, nós somos convidados então a poder sempre mais acreditar que é possível viver este amor de Jesus Cristo. É possível nós vivermos a graça da nossa, a graça de podermos estar sempre mais dentro do caminho que nos leva a Deus. E o Papa continua dizendo na descoberta diária do seu amor, ganha força e vigor o compromisso que nos leva a Deus. E o Papa continua dizendo na descoberta diária do seu amor de Deus. Com efeito, a fé cresce sempre quando é vivida como experiência de um amor recebido e é comunicada como experiência de graça e de alegria. A fé torna-nos fecundos porque alarga o coração com esperança e permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar. De fato, abre o coração e a mente dos ouvintes para acolherem o convite do Senhor e aderir a sua palavra a fim de se tornarem seus discípulos. Ou seja, então a fé nos ajuda a poder, descobrindo o amor de Deus, dilatar o nosso coração, dilatar a nossa vida para que então, desta forma, nós entendamos que a graça e o amor de Deus são sempre presentes na vida de cada um de nós. E assim, temos essa oportunidade então de poder sempre mais entender que se nós damos testemunho de Jesus Cristo, se nós o aderirmos e encontramos com ele na vida de cada um de nós, nós então somos capazes de poder levar este amor de Jesus Cristo e sobretudo anunciá-lo. Sabendo que muitas vezes não é muito fácil nós falarmos e temos uma linguagem eficaz que possa falar do amor de Jesus Cristo hoje, talvez num mundo onde o amor está tão fragmentado, o amor está tão vivido de uma maneira tão realmente subjetivista, egoísta e assim não se tem mais voz e nem vez para o que pode ser uma reciprocidade, a profundidade então daquilo que se pode viver. Então daremos continuidade ainda mais a esta reflexão que o Papa Bento XVI nos faz sobre o ano da fé com o nosso programa Conversa com o Meu Povo que retornará daqui a pouco. Voltaremos logo mais. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a proclamação do ano da fé que o Papa Bento XVI fez com a sua carta explicando-nos os motivos que nós estamos refletindo, pelo qual ele proclamará este ano da fé no próximo dia 11 de outubro e que terminará na festa de Cristo, Rei do Universo em 2013. E estamos vendo os fundamentos pelos quais esta fé está sempre presente na vida de cada um de nós. Esta fé que é uma porta de entrada na vida de comunhão com Deus. esta fé que é a base de tudo aquilo que nós vivemos ao longo de nossas vidas. Esta fé que é aceitar como resposta o amor que Deus tem por cada um de nós. E assim então estamos vendo também que esta fé, como diz o próprio Papa Bento XVI, é uma oportunidade. Graça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto